Será que foi bug? Ou foi realmente a proteção dessa skill dele aqui? A estocada não me desacelerou. Pronto! Vamos lá, dragãozinho. Você é o cara. Você é o cara, dragãozinho. E é bom que vocês vão vendo como é que é a estratégia para pegar perfeita aqui nesse mapa. É só ficar esperto, não vacilar. Olha que coisa linda ele é. Vamos lá, vamos lá. Chegou lá. Meu Deus do céu, não tem medo não. Pega, filho. Vai descer não. Ninguém desce. Ninguém vai descer. Bora, bora, bora. Vai, pokémonzinho. Cuidado aí com esse cachorrinho que explode. Será que ele mata esse cachorrinho? Ele está voando. Como é que pode esse cachorrinho matar ele? Não me atende. Galera, não faça isso que eu estou fazendo. Eu sou muito forte porque eu sou muito cach. Eu tenho muita defesa. Essa minha roupa de cachorrinho que está dando aqui dá uma defesa de 15% a mais de 1% de life. Eu tenho o anjo do apocalipse debaixo dela ainda. E eu acho que eu estou com defesa ainda de dispositivo. Se você estiver dessa forma aí, vá. Vocês aguentam. Vocês ficam aí. Ignorando as explosões no pé mesmo e não para cima. Pronto. Aqui já é... É dois. Um de cada lado. Cuidado sempre com o cachorrinho. Esse cachorrinho aqui, ó. Se esse cachorrinho passar, não tem quem pegue na carreira. Aí eu vou ficar aqui para atrair a atenção deles. Olha que massa, velho. Um dragãozinho mata com tiro só o cachorrinho. É? Deixa eu ver. Pega ele. Pega ele, dragãozinho. Vai, dragãozinho. Pega ali, pega ali. Pega esse corno. É. É. Cuidado só. Olha que coisa massa. A marcaçãozinha do dragãozinho ali, ó. Pega ele. Tá quase acabando. Eu vou botar na minha tranqüinha porque... Eu vou fugir. Ah, está aqui. E aí, o que acontece se ele morrer? As explosões tiram a vida dele mesmo. Vem para cá então. Como é que enche a vida dele? Será que eu vou ter que deixar ele morrer mesmo? Olha galera, essa cabecinha ali, é o drone ali, aquela cabecinha do lado da arma ali, em cima da punição da arma, é exatamente ele. É galera, eu acho que ele tem que estar muito bem upado, para ele suprir toda uma sentinela assim como essa. Tipo... Eita, passou aqui. Eita, passou um lá e eu não vi, que merda. Ah, eu não vi, perdi o perfeito. Se bem galera, esse negócio de perfeito não existe, esse não existe não. Porque no caso quando você está perdendo 10%, se eu atingir ali até 4, passar 4 ali e ficar 4 barra 40, eu consigo ainda rank S na partida ainda. O rank S é o rank máximo de XP. Por mais que você não consiga passar ninguém além da rank S ainda. Ah, morreu, está indo. Cadê ele? Está indo, ele morreu. Vamos ver o que acontece, eu não sei o que acontece. Ele deve renascer logo logo perto de mim. Estou aqui parado, vamos ver. Cadê ele? Cadê ele, rapaz? Sumiu? Será que eu tenho que ir em algum lugar para pegar ele? Ah, ele apareceu, tá vendo? Sozinho. Olha, ele já veio com uma skill. Aquela skillzinha que aumenta o poder dele. Olha, vamos para cá. Vamos para cá para ver se ele ataca. Ele está levando bala ali, olha. Olha a plasma core dele, é muito forte por causa da plasma gun dele. Ele é diferente, tipo... A Thunder, ela ataca com um raio, né? Aí o raio eletrifica entre vários inimigos. O dele é apenas uma bola de plasma que pega em área. Vamos ver, vamos ver se ele vai me matar aqui. Geralmente aqui, para facilitar a minha vida, eu coloco um acento nelazinha logo para matar logo fácil. Olha, ele atacando, bicho. Vamos ver. Vamos ver se ele vai matar fácil. Olha, mata fácil não é melhor. Eu vou botar logo aqui. Assim o perigo rápido. Ele está level baixo, galera. Por isso que ele está fraquinho desse jeito. Baixo o level dele. Mas na certa, esse bicho vai ganhar um nível agora. Quer ver? Vamos lá, vamos terminar esse aqui. Vamos ver. Eu vou me afastar desses bichos porque eles explodam. E a explosão vira dano deles. Dano nele. Será que quanto mais ele ataca, mais XP ele ganha? Se for assim, eu vou fazer uma máfia aí. Vou fazer uma máfia lá do zumbizinho. Vamos ficar parado. O tempo aqui fica andando. O bom desse mapa aqui, que eu gosto do nome dele, é que você não faz nada. Você fica parado. Você só bota sem tela. Olha que vai. Olha. Olha galera, uma coisa interessante aqui. Está vendo? Não para. É muita gente ganhando muita coisa. A galeria de tiro aqui é bombando. E é muito item cash. Só item cash aqui praticamente. A silver gallery aqui. A gold gallery. Muito show de bola. Esse pinete foi muito show de bola mesmo. Todo mundo adorou o update. Veio dois mapas. No caso PVP. Eu só jogo PVP. Tem o PVE. Tem um mapa de PVE aí. Chamado Vilhotina. Que é show de bola. Ele é como se fosse um... É um modo... Missão no caso. Aquele do assalto. Fazer uma missão com a sua equipe. Pega ele aí. Pega ele dragãozinho. Olha o dano dele. Dragãozinho. Tu está com muito pouco dano dragãozinho. Tu tem que upar dragãozinho. Vou te botar logo no level 50. Olha. Level 1. Meu Deus do céu. Que vergonha dragãozinho. Devia poder mudar o nome né. Mas também. Ele é bem esperto. Ele é esperto como eu assisto nela. Ele só não atinge muito longe. Mas de perto. Já imaginou. Você aqui precisando de perto. Você mata de longe. Já imaginou. Agora a oportunidade que você tem. Você está aqui jogando de boa. Pá. Matando os bichos. Aí você não precisa mais se preocupar. E se proteger. Ele protege por você. Que coisa linda né. Ele mesmo vai lhe proteger. Tipo. Você vai matar os cara de longe. Deixa pra lá de perto. Ele que protege você. Você não vai precisar mais confiar no seu time. Para lhe proteger. É praticamente. Ele. Você pode ser. Só lá praticamente. O Nightmare. Se não brincar. Ele level alto. Já imaginou. Os epic. Os epic drone. Que deve ser o show de bola. Ele é o drone mais caro. É o mais forte. Dois. De gold. Que pega no level 50 galera. Esse drone. As pessoas que tiverem mais do que level 50. Vão pegar também. Só que eu. No caso. Como eu não tinha level 50. Nunca quis upar. Aí eu vi vantagem de upar. Agora. Peguei o level 50. E tive acesso a ele. Tá ligado. Muitos jogadores de level 60. Até os 70. Que já tem no jogo. No caso. Eles vão receber ainda. Esse dragãozinho. Tá ligado. Mas não hoje. Porque. O GM deve estar muito atarefado. Aí. Uma hora. Eles vão enviar. Vai dragãozinho. Pega esses cara. Pega esses cara. Dragãozinho. Eu não estou vendo mais nada aqui. Ainda bem que o dragãozinho. Não está vendo. E essa dela está vendo. Eu não estou vendo mais nada. Agora. Olha o meu life. Meu life não dá isso. Mas nem fudendo. Ah. Ele morreu. Noooo. Velho. Ai. Quando ele morreu. Ele tem um dispositivo de bomba. Ele droga uma granada. Eita. Caralho. Cadê os cara? Ah. Velho. Eu não vi. Passou. Ah. Caralho. Nem fiquei de olho nesse mapa. Que merda. Isso que dá. Conversar. Não converse e joga ao mesmo tempo. Se concentrem. Vamos lá. Vamos esperar o dragãozinho renascer. Minha vida. A gente está muito vazia sem ele. Eu vou esperar esses bichos. Terminar aqui. Para descer. Se está do lado. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Tá. Eu vou botar aqui. E. E eu fico lá. Ele é rápido pra caralho. Olha como ele me acompanha rápido. Olha. Segue rapidinho. É como se ele tivesse grudado em você mesmo. É assim galera. Eu não fico assim. Eu fico sem fazer nada. Fico parado. Olha alguém falando comigo aqui. Hehe. Vou responder ele. E aí. Eu fico assim. Parado. Tá ligado. Só. Deixando a sentinela. E agora eu vou deixar. O drone matar. Dá para até ficar vendo o face. Eu fico vendo o face. Quando eu ajudo aqui jogando. Só me zoando o face. E aí. Ele está perguntando. Faz mais vídeo. Já estou fazendo um. Ai. Meu Deus. Eu fico felizão. Dá um rio para a galera. Que você vai aparecer. Paul Walker. Está vendo galera? Vamos lá, vamos lá. Só falta dois. E... Mata o dragãozinho, mata o dragãozinho, mata ele! Mata o dragãozinho! Ah, dragãozinho! Pronto, vamos ver se ele ganha alguma coisa que deve mudar, deve parecer alguma janelinha dele. Não, não sei o que. Também que nível. Não dá o que, gente. Ah, e o Paul Walker Forever, ele está fazendo o nome do personagem daquele personagem do... ...que morreu do lance curiosa. O ator. O que aconteceu? Eu não ganhei nada. Ele não ganhou o nível. Ah, ganhou. É porque não morre. Mas está aqui galera, ele ganhou. Level 3, já está. Vamos ver o quadro, nossa coisa aqui. Deixa eu ver aqui se está puxando. Está vendo galera? Os atributos que me ingressaram. Olha, a coisa ficou alta agora. Está bem baixíssimo aqui, vocês não lembram? Quer dizer que ele está bem mais poderoso. Vamos testar novamente? Vamos ver como é que ficou? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos pegar. Não sei se vai dar certo, se vai aumentar mesmo, se ele arrematar com tiro só agora. Mas já resta saber. Se não, vai ficar por aqui o vídeo mesmo galera. Era só para mostrar o drone, mostrar o dragonzinho, para mostrar que vocês estão perdendo muita coisa. E eu vou... deixa eu terminar aqui que eu vou lhe dizer um jeito que vocês voltarem a jogar. Para quem foi banido galera, eu vou dar uma dica muito útil que vai ajudar você a voltar a jogar. E não é uma dica que envolve nada de legal. É, simplesmente assume humildade em questão. Vamos lá. Vamos ver aqui o dragonzinho. Dragonzinho, mata esses caras aí. Mata esses potes, mata esses potes dragonzinho. Vamos ver. Ah, quase, quase viu galera. Ele matou quase com um tiro só, está vendo? Quer dizer que se ele upar mais um nível, ele vai matar esses bichos com um tiro só. Massa galera, está vendo tu? Ai, droga. Pega ele, tu viu? O zumbi fugiu. O que fugiu, ele pegou. Está vendo? Mão na roda, pô. Usar drone é uma mão na roda. No meu caso galera, esse drone aqui, eu não sei se ele é o melhor. Por quê? Já imaginou se fosse uma machine gun? Machine gun, ela estava frenética aqui atirando todo mundo. Aquele do choque. Mas no caso, como é um tipo de plasma, na certa deve ser só pela açãozinha em nível alto, tá ligado? Deve ser uma explosão como se fosse uma granada no pé, tá vendo? Ó, 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 ó. Tá vendo? Ó, eu não faço mais nada se eu quiser, ó. Ó. Me persegue ainda, que coisa mais linda. E é isso galera, vou ficar por aqui, na parte do drone. Não precisa mais ensinar nada aqui. Tem muita coisa para ensinar, é claro, né? Mas eu, como vocês, ainda estou aprendendo. Isso aqui é só porque eu queria mostrar para vocês meu novo brinquedinho. Que eu adorei. Obrigado Tonko, obrigado Denomero. Adorei esse dragãozinho, velho. Muito show. Representando minha dragoazinha. A dragoazinha. Pronto, vamos lá, vamos lá. Beleza. Aqui eu não preciso mostrar nada nada. Eu só estou aqui de boa. Né? Pronto galera. Eu vou só mostrar aqui a barra de platinha, barra de prata. Ah, eu ganhei uma K2. Eu não tinha essa K2. Ah. Life. Uma MPK. Eu tenho ela. Eu acho. Tá vendo galera? Eu estou com 12 balas. Você viu? Dois itens que eu já ganhei. Ah, bom Dr. Tua. Quem não sabe esse dispositivo serve para desarmar mais rapidamente. Tá bom? É legalzinho. Massinho pra caralho. Vamos ver a Demolitionzinho. Fazer um CFzinho. Isso aqui é uma mão na roda. Ganhei esse aqui ó. Eu ganhei um cartão de acesso hoje. Na hora que eu fui abrir ele ganhei a CX4 Store. Boa. Muito boa sabe? Gostei. Pronto galera. Eu vou dar uma dica. O assunto é UNA. Eu também gostaria de mostrar também os itens para vocês da galeria agora. O que tem de novo. Mas vai ficar para uma outra hora. Eu vou só dar uma dica para vocês de como voltar a jogar. Se você foi banido galera. A dica é bem simples. Vocês devem mandar um tic. Pedindo desculpas. Mas não aquelas desculpas que vocês pediram. Porque bugado da primeira vez para liberar as contas. Vocês vão dizer assim. Eu buguei a conta. Me desculpe. Mas eu gostaria de voltar a jogar o jogo. Poderia deletar todos os meus itens. Meus personagens. Mas que eu pudesse jogar com a conta de nível zero. Poderia liberar meu IP. Só isso galera. Muitos estão conseguindo voltar por conta disso. Outros estão conseguindo voltar por conta de outros detalhes. Mas não são legais. Se os caras descobrirem que você voltou dessa forma. Os caras podem até derrubar você. Puxar seu tapete. Mas dessa forma que eu estou dizendo a vocês. Eles estão abrindo a porta. Se você começar a dizer a eles a verdade. Que vocês bugaram mesmo. Poderiam ter deletado o xar aí. E eles podem liberar novamente vocês. E quem sabe. Alguns relataram aí. Que conseguirem até o xar de volta. Tá ligado. Porque depende de como vocês falam galera. É como vocês traduzirem. Para o inglês. No tic. Da forma como vocês explicarem o problema. Pedindo desculpa. Tá ligado. Quanto mais melodramático vocês forem. Fica a dica. Viu galera. Valeu. É só isso. Para mostrar aqui. Dragãozinho. Dragãozinho da dragoa. Coisa mais linda. Dronezinho. Viu. Valeu. Até o próximo vídeo. Eu acho que ainda saiu um vídeo. Ainda. Grudado com esse. Eu não sei. Depois eu vejo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.